Estamos de volta com o programa Gente Legal, dando sequência. Agora nós estamos na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Pentecostal, Palavra que Cura. E nós estamos aqui dando sequência a uma campanha que já começou na semana passada. Campanha Família Projeto de Deus. Gente, milagres realmente têm acontecido nesse local e famílias restauradas. Confira comigo a partir de agora no programa Gente Legal. Vai acontecer milagres, hoje aqui, não importa o seu valor, o teu Deus se contou. Deus fez maravilhas na minha vida. Me deu casa, que eu não tinha, eu morava de favor, eu ganhei casa. Tirou meus filhos da droga. Então, sim, veio as minhas finanças e eu só tenho que agradecer ao Senhor. Fez só maravilhas na minha casa. Talvez se você começar a falar sobre coisas que Ele te fez, que ela te fez, você vai chorar. Mas hoje e em todos os dias da nossa vida, Deus nos chamou para nos enxergarmos. E olharmos primeiro para nós, tirar a trava do nosso olho e aprendermos a amar, a colocar em prática a oração do Pai Nosso. Me perdoa do jeito que eu perdoo. Muitas das vezes as pessoas acham que não são capazes mais de pagar preço, até mesmo por um casamento que está destruído, que acham que não vale a pena e vale a pena sim. Por mais que você olhe e ache que você está fraco, mas compensa pagar um preço. Porque aqui na Palavra de Deus, que eu deixei bem reservada aqui para vocês, que aqui em Atos, capítulo 16, verso 31, diz assim, Ele respondeu, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua família. Então o que eu quero dizer para você, que você venha a crer, que você venha a acreditar, que vale a pena pagar um preço pela tua família. Porque nós sabemos que nós estamos vivendo uns dias de muitas famílias destruídas. Mas se você tiver uma fé, um coração bondoso, de acreditar que você pode, através das tuas orações, através do seu ato de fé e de amor, você pode salvar sim a sua família. Nós estamos aqui clamando e jejuando a favor da sua família. Fica o convite, vem participar conosco, dá tempo sim.